De volta com o seu TMA, já comemorando os 298 anos de Fortaleza, antecipando esse aniversário que é só amanhã e agora premiando o nosso telespectador, o nosso parceiro aqui da Jangadeiro, do Todo Mundo Ama e da Jangadeiro FM também, com um cartão com 298 reais diretamente da Praça do Ferreira. As informações, como vai ser, a técnica todinha, vamos explicar agora pra vocês. Carol Farias, olha aí, já com a galera reunida pra responder tudo sobre Fortaleza, não é isso, Carol? Bom dia pra você. É isso mesmo, viu, Bosco? Bom dia pra você, bom dia pra quem tá acompanhando, Todo Mundo Ama. A galera, inclusive, Bosco, veio de longe, tem gente que veio de todos os bairros, Papicu, Tancredo Neves, Olha, uma galera animada, todo mundo disputando, ó, pelo grandioso, um cartão com 298 reais que eu tenho certeza que vai fazer aí a festa na casa de quem ganhar, né? Reunir aqui a galera, vocês estão animados ou não estão? Todo mundo querendo ganhar esse prêmio, né? Porque 298 anos só se comemora assim, com 298 reais. E aí, Bosco, a gente vai fazer o seguinte, a primeira rodada a gente vai fazer uma pergunta pra cada pessoa que tá aqui Quem perder já é eliminado. E aí na segunda rodada vão ser perguntas mais difíceis, ok? A gente vai começar agora. A gente tem nosso primeiro participante, que eu já organizei aqui eles antes da gente entrar ao vivo E aí o seu nome é? José Valmi José Valmi, de que bairro José Valmi? Parque Genibaú Parque Genibaú. Vamos lá pra nossa primeira pergunta, que a primeira rodada é fácil, tá? Lembrando, quais são as duas linhas de ônibus mais famosas que rodam Fortaleza inteira? Rodam Fortaleza inteira Olha, quer cinco segundos pra responder, ó É... linha Antônio Bezerra, Messejana e linha... Já foi, coen, 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 coen. Tu errou, homem. Grande Circular e Parajana, homem. Vai ter que ir pra próxima. Vamos aqui, continua a fila. Essa daqui é a? Albertiza Albertiza. Qual é a praia que é conhecida aqui em Fortaleza por ter muita paquera? Praia de Iracema E aí o povo chama de praia... Veramá Não, mulher, errou. Você sabe? Sei. É praia? Do crush. Do crush, acertou. Já vem pra cá porque é uma das finalistas. Vai pra frente. Tela do Quintino Cunha. Queria mandar um beijo pra quem que tu disse? Os meus filhos. Mauro, Márcio, a Márcia e o José e o meu neto Rian. Vai um pouquinho pra frente agora que ela já acertou, viu? Próxima pergunta. Qual é o colégio mais antigo da cidade de Fortaleza? Não sei. Júlio Vieira, o Júlio das Oliveiras. Errou. Vamos pra próxima. Errou, saiu. Eu quero que você me diga qual é a praça mais antiga da cidade. Próxima pergunta. Tu errou também. E qual é, Carol, a praça? Porque quem ouvir aqui vai acabar passando, né? Vou passar aqui pra próxima. Eu quero saber qual é o gênero musical mais famoso da capital. Não é, sabe? É, daqui? Será? Fortaleza. Forró. Acertou, mulher! Junto com a de amarelo. Vocês não misturem, não. Vamos lá. Próxima. Quero saber qual é a lagoa mais famosa de Fortaleza. Esse é, Jânia. Homem do céu, é não. Alguém sabe aqui a lagoa mais... A lagoa da... Muito bem, né? Olá, mulher que acertou! Todo mundo de Boné da Jangadeira, porque o povo aqui faz sucesso. Vamos pra mais uma. A senhora sabe quantas praias tem aqui em Fortaleza? Ah, quantas praias eu não sei não, mas tem muitas, viu? Meu Deus do céu, mulher, mas tem que me dizer o número, sabe? Sabe quantas praias tem em Fortaleza? E bairros? Quantos bairros? Não, não sei não. Não vai nem chutar, mulher? Não. Eu acho que quando eu tava aprendendo história de Fortaleza, vocês não foram não, hein? Vamos pra próxima. Quais são os dois times de futebol mais conhecidos da capital? Fortaleza e Ceará. Olha aí, mais uma ganhadora. Vai pra lá e a gente tá chegando ao fim. Vamos lá. Qual é a avenida mais famosa de Fortaleza? É a avenida, não. Não é o sanganeiro, não. É a... Ô, mulher, perdeu, mulher. Não é João Pessoa também, não. Vamos agora pros nossos campeões aqui. A gente tem quem? Vem pra cá. Não, mulher, vamos pra agora a última rodada. A última rodada. Só com perguntas difíceis pra saber quem vai acertar. Cadê, mulher? Vem pra cá, tu tá longe. Olha, nós temos quatro pessoas. Quatro pessoas, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Eu vou fazer pra ela. Se ela não souber, vai ficar repassando até alguém acertar, ok? Vou escolher uma bem difícil pra vocês. Qual é o verdadeiro nome da Arena Castelão? Não sei. O verdadeiro nome da Arena Castelão. É conhecido como Arena Castelão, mas o verdadeiro nome é? Quem sabe? O verdadeiro nome da Arena Castelão. É do céu. E aí, tu sabe também? Vem cá, lá vem a nossa querida. Qual é? Plaça do Castelo. Não, mulher. Plaça do... Como é o nome que tu disse? Plaça do Castelo. Ó, ó, ó. Plaça do Castelo. Plaça do Castelo, olha só. A nossa ganhadora acertou o quiz de perguntas da segunda rodada e vai levar pra casa o quê? Vem pra casa. Tu tá feliz não, mulher? Demais, gente. Mas grita, mulher. E aí, a melhor rádio qual é? Jangadeiro FM. E o melhor programa é o quê? Do Um Drama. E eu já participei, viu, gente? Muito bem, olha só. Veio de onde? Mucuripe. Só pra poder aproveitar essa promoção. Vai levar pra casa 298 reais. Vai ter uma festa de Fortaleza lá no prédio do futuro, de Iracema. Vamos comemorar agora? Pulando e abraçando todo mundo, ó. Valeu, Carol. Eu queria só que você mostrasse esse cartaz ali atrás, ó. Com uma placa, na verdade, dizendo Jangadeiro FM. Todo mundo ama, é isso? Ali atrás, olha que legal. Ela fez uma faixa, galera. Olha a faixa. Olha aqui, que coisa linda, Bosco. É uma faixa que ela mesmo fez. Eu vou aqui contar um pouquinho da história, porque é bonita, viu, Bosco? Como é o seu nome? Maria da Cruz. Conta pra gente o que você estava falando. Eu sentia muita depressão, passava de 10 dias deitado, sem sair da rede, da cama. Aí, quando eu comecei a assistir a Jangadeiro, me deu, assim, uma felicidade, sabe? Eu gosto muito dessa rádio. Eu assisto todo dia. Eu já ganhei duas vezes. Ô, coisa boa. Você tá vendo como a gente é importante na vida desse povo? Beijo, Carol. Olha só. Vamos dar aqui o boné pra ela? A senhora merece. Olha só. Vamos dar um tchau pra quem tá em casa. Beijo. É isso aí, é isso aí, ó. Jangadeiro FM e todo mundo ama Juntos e Misturados, premiando você com 298 reais. Muito bom, né, gente?